Segunda pesada, né? É, a gente tá aqui pra isso, né? Aí eu chamo o telespectador, pera ele. Me ajuda a quebrar um pouquinho o clima, senão eu não aguento não. Vem comigo, é o seu recado. 991-11-1443, enche o telão! Boa tarde, Niko, aqui é a Paulinha de Teoflotone. Hoje tô em casa. Ah, é? Fiz um almoço, sim, gostoso, mas não vou te convidar pra almoçar. Ué, por quê? O que eu fiz errado com ela, gente? Ó, Niko, o seu programa é nota mil. Você reparou que tudo que o telespectador fala que não vai fazer, o Gabigol e o bonequinho dele gostam de rir? É, quando ele me elogia, ele fica quietinho. Ah lá, falou que não vai me convidar pra almoçar, ele tá soltando até a foguete. Niko, o seu programa é nota... Grita pra mim, Lamonia, que hoje é a segunda. Viu? Manda um abraço aí pro meu cunhado branco. Alô, cunhado branco! Meu esposo Adriano e Tia Nenza, ligadíssimo no seu programa. Até a próxima, Niko. Até a próxima. Por que tá próxima? Sem almoço? Não, não vai ter próxima não. Alô, Valber? Bloqueia ela aí. Próxima! Boa tarde, Niko. Tudo bem, Tô Jói? Graças a Deus. Sou Antônio Freitas e Tô Flotone. Gostaria de parabenizar você e toda a sua equipe por esse programa maravilhoso. Nota o quê, Lamô? Sim! Um abraço pra minha esposa Laura e minhas filhas Camila e Renata. Um beijo! Tamo junto, hein? Próxima! Boa tarde, Niko. Tudo bem, Tô Jóia? Adoramos o seu programa e estamos ligadinhos aqui no bairro Betânia e Patinga. Manda um abraço pro meu filho Paulo Henrique, que aniversariou sexta-feira. Ah lá, ele torce pro time do Kylian, Mbappé, Neymar, Messi, Timasso, né? É o Paris Saint-Germain, PSG. Parabéns pra ele, tá bem de time, hein? Esse programa é nota! Meu, Lamô, tá me ajudando a gritar de segunda. Boa tarde, Niko. Aqui é o Tenente Felipe. Estamos eu e minha esposa aqui assistindo o seu programa A Fota do Dia do Desfile de 200 Anos da Independência aqui em GV. Abraço! Tenente Felipe que apareceu. Ele que fez aquele estrago ali, ó. Lá em Aranova, lá, ó. Quase 700 quilos de droga. Apreendeu na sexta e no sábado. Encontrei com ele lá na padaria do bairro Esperança. Ele e a esposa que tá grávida. Me abraçaram, me cumprimentaram lá. Ela é fã do BG. Beijão no coração dela. E um beijão que Deus traga essa criança com muita vida aí. Parabéns pelo trabalho. Felipe, Tenente Felipe. Oi, Niko. Boa tarde. Aqui é a Silvana do Turmalino. Oi, Silvana. Tudo bem? Governador Valadares. Passando pra agradecer por você fazer parte da nossa vida todos os dias. Nos deixando informados de tudo que acontece em nossa cidade e região. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Adoro! Leque, pra mim, Lamonê? Adoro! Não, você passou um, ó. Vai. Vai! Deus abençoe você e toda a sua equipe. Manda um beijo pra minha netinha Alice. Netinha Alice, beijo pra ela. Falando de netinho, o Henrique esse fim de semana nem marcou presença. Foi lá em casa sábado e foi ontem, domingo. Aí sim, Henrique! Mas aí tava chato pra dar deu. Próxima! Boa tarde, Nico. Me chamo Lucas. Sou do bairro Santa Paula. Que Deus abençoe todos vocês. Uma excelente segunda-feira. Nico? Oi? Poderia mandar um abraço pra minha tia que está fazendo aniversário hoje no bairro de Lutz? GV? Ela se chama Tia Aninha. Vou mandar. Ó, Tia Aninha. Vamos cantar um parabéns pra ela? Parabéns a você nessa data, querida. Você esqueceu, né? Parabéns a você nessa data. Nossa, como é que é o negócio? Mas o importante é o parabéns, Tia Aninha. É, nós estamos desaprendendo a cantar o parabéns. Nós podemos ir embora, hein, Lamont? Ah, você tá doido? Daqui a pouco tem mais mensagem do telespectador. Você nunca mandou mensagem? Ah, mas o que é que ganho mandando mensagem? Nada. Só um abraço.